...a tempestade, e ele viu que do lado de uma mesa, um jovem chorava, e o outro lado sempre chorava. E na hora que eu ouvi, ele saia aquela palavra, diga pra esse povo que ninguém te ama como um meu. Ele começou a chorar do teu violão e compôs essa lança. O Senhor saiu do teu lado, se atravessou e o filho se comprou com ele. Mais de dez anos não se olhava na cara do outro, se reconciliava. No outro dia ele procurou quem filmou, porque não tinha leite. E a lembra foi surgida assim, através do amor, através do perdão. E hoje o próprio Jesus Cristo vem até você pra dizer, ninguém te ama como eu. Ninguém te aceita como eu. Eu sou teu amor verdadeiro, eu sou aquele que une, aquele que faz vencer. Se você está questionando, perguntando por alguma coisa, procure quem você fez errado. Ou até mesmo aquele que você prejudicou. E diga, ninguém me ama mais que Jesus Cristo. E se eu sou digno desse amor, é necessário amar também. Muitas vezes a falta de perdão está dentro de nós mesmo. Porque nós não nos aceitamos, porque nós nos cobramos, porque nós olhamos para nós mesmos. E nós nos colocamos nos palhas e colocamos dentro. Se ninguém te ama como Jesus Cristo. Se ninguém te aceita como Jesus Cristo. Se ele te ama do jeito que você é. Sem olhar as suas dificuldades. Sem olhar as suas dificuldades. Sem olhar o que você está vivendo. Ele simplesmente chega até a ti. Aproxima de você. Pra te dizer. Ninguém te ama como eu. Vale a pena acreditar no amor. Vale a pena ter esperança. Vale a pena dizer, eu pertenço a Cristo. Vale a pena continuar acreditando no amor. Acreditando nas pessoas, mesmo se elas tentam nos enganar. Vale a pena fazer algo de bom. Vale a pena lutar pelo que é bom. Vale a pena sentir amor dentro do coração. Vale a pena seguir Jesus Cristo. Porque você vai chegar e deparar. Que tudo que vale a pena nesse mundo. Se chama Jesus Cristo. E se você disser. Eu cheguei ao fundo do poço. E se você olhar para o céu. E encontrar Jesus Cristo. Saberá que era tudo o que você precisar. Porque comigo foi assim. Quando olhei para cima. E disse tudo o que eu precisava. Acabou os meus problemas. Porque mesmo na dor. Eu te dou uma liberdade. Porque eu sei Senhor. Que o que me dá força. O que me dá vontade. De lutar. Mesmo nas diversidades. E me coloca de pé. É porque eu sei. Que ninguém me ama. Mais do que você. Mesmo se eu sou. Sofro por falta de amor não correspondido. Sofro por falta de dificuldades financeiras. Eu sempre digo. O projeto de Deus para a nossa vida. É nos levar a salvação. Enquanto nós nos preocupamos com o bem financeiro. Nós nos preocupamos com a nossa saúde. O nosso pedido é diário. E o objetivo de Deus para a nossa vida. É a eternidade. Ninguém te ama como Jesus Cristo. E por ter certeza desse amor. E esse amor verdadeiro. Dentro de cada um de nós. É que nos faz ter a certeza. Que nós temos que prosseguir. Que nós não temos que desistir. Diversidades. Que nós temos que colocar dentro de nós. A esperança. E a esperança que é Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que seguir. Alguém de vocês aqui. Conhece um amor maior. Que o amor de Jesus Cristo. Vem aqui. Pregue no meu lugar. Porque eles estão. Definitivamente não sei mais de nada. Amar Jesus Cristo. É dizer sim. É aceitar. É estar em prontidão. É abrir o coração. E dizer. Senhor. Possa definitivamente em mim entrar. Porque a partir de agora. A partir desse momento. Eu pertenço a Ti. E nada mais vai me abalar. E mesmo nas tempestades. Eu te louvo de verdade. E se a Tua casa não te amar. Eu amo Jesus Cristo. Porque esse amor sim. Vai valer a pena. Ninguém te ama. E ninguém te conhece. E ninguém te aceita mais. Do que Jesus Cristo. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que me oferecem. Ou o que me propõem. Não importa as promessas de políticos. O que importa é a promessa de Jesus Cristo. E esse não é feito de 4 em 4 anos. É louvado todo o momento dentro do teu coração. Quando você diz. Sim ao Senhor. Isso é o amor que importa. É a esse que eu sigo. É a esse que eu digo. Vale a pena. Vocês. É esse que vale a pena. Eu sei que por muitas vezes músicos. Ganham fortunas. Mas quando você diz assim ao Senhor. Você está preparando. Você está preparando um projeto. Não para agora. Mas para a eternidade. E essa ninguém vai tirar de nós. Esse amor. Quando ele marca no nosso coração. E cela no teu coração. A palavra JC. Essa permanece. Vamos cantar de novo. Fecha os teus olhos. Vamos cantar de novo. E agora. Como que você sabe. Que se perpetuar. Se aceitar. É deixar se envolver. Por esse amor. Escute. Escute. Escute essa canção. Porque ela foi feita num momento de oração. Foi feita num momento de dor. Num momento de perdão. Escute. É o próprio Jesus falando. Escute. 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 Você bem que tem chorado, você bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado aqui. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como Jesus Cristo. Isso é fato, essa é a minha verdade, é só abrir o coração e aceitar, porque o amor de Jesus é aquele que contagia o teu coração. E diz, vale a pena sair pelas ruas, vale a pena evangelizar e falar de Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso Jesus Cristo, porque eu acredito que ninguém vai abraçar Jesus o teu coração. Foi por mim, foi por você, creia, foi por nós, foi por cada um de nós, simplesmente por ser você, Eu quero mentirar, de ti, me tive fé, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como Jesus. Eu sou o menino que tem que morreram, eu sou o menino que tem que morreram, eu sou o menino que eu quero体imar. Eu sei o que tem sentido Ainda que nunca me enganes De mudar do alto teu mar